Alô, 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 meus queridos amigos inscritos no meu canal do YouTube ou aqueles que estão de passagem. Hoje, no dia 8 de maio, quarta-feira, subindo o meu já tradicional vídeo. Tradicional para quem é inscrito, porque se você não é inscrito e está aqui de passagem, você está marcando uma hot talk, então inscreva-se, ative as notificações, porque daí você vai ficar sabendo, vai criar o costume e vai ter acesso a essa malha enorme dos vídeos que contam a minha história, a história das minhas músicas para aqueles que se interessam pelo meu trabalho. Então, como eu estava dizendo, hoje, dia 8 de maio, quarta-feira, é o vídeo da semana que antecede, que compreende o dia 13 de maio, uma data especial no meu calendário. Calendário de todo brasileiro, mas a minha duplamente especial. Porque além do dia da abolição, é o dia da minha paixão. Porque no dia 13 de maio de 1995, nasceu o meu terceiro filho, com esse nome incrível de Sebastião. Uma homenagem a todos os Sebastiões desse Brasilzão, tão bem representado. O que é raro encontrar um. Raro encontrar um. Muito raro encontrar um. Para aqueles que acompanham o meu trabalho, devem saber que um dos assuntos prediletos das minhas músicas são as relações familiares. Inúmeras das minhas músicas foram escritas e citam nominalmente meus filhos. A música exemplar é Bom Dia, que está no primeiro disco solo, 12 de janeiro, que aliás foi gravado no ano de 1995, durante a gestação de Vânia. Ele é dedicado para mim. E é dedicado ao Sebastião. Então o Sebastião chega na minha vida num momento muito significativo. Um período onde eu estou muito produtivo como compositor. Grande parte de músicas importantes do meu repertório foram compostas nesse período de 95 a 98. Enfim, foi ali que eu me senti bastante confiante. E escrevi para o Sebastião, antes da música mais famosa, que imagino que todos vocês conheçam, O Mundo É BÃO, Sebastião. Eu odeio quem fala O Mundo É BÃO, Sebastião. Porque isso é uma falta completa, não só de atenção... Eu mesmo já cometi esse erro. ...como do sentido da música. Mas isso é um assunto para daqui a pouco. Porque o assunto inicial, só para contextualizar, é que a primeira música que eu escrevi para o Sebastião chama-se Um Plá com o Cusque. Essa música nunca foi gravada e está aqui no meu caderninho, onde eu, nos bons tempos, registrava todas as canções. Um Plá com o Cusque. Um Plá é um... Plá é a palavra. É a gíria que dizia, é uma conversa. E Cusque é o apelido, o primeiro apelido de Sebastião, que vem de... Que Fusque? Que Fusque é? Que foi? Que Fusque? Que Fusquinha? Que Cusque? Enfim... Isso nem eu sabia. É, eu que Fusque. E a letra, basicamente, é aqui, senhor Cusque, como estão a mala de bichos e a televisão. Sebastião, quando pequeno, já era esse menino encantado pelo reino animal. E havia dentro da nossa casa uma mala com os bichos, que foram bichos de plástico, réplica, representações de animais. Que eu tenho até hoje. É, é enorme. E o Bastião, bicho, além dela, ele era louco, esse menino. Essa sua paixão e quase que obsessão por temas, ele tinha essa relação com os bichos. Eu lembro que ele ficava fazendo filas dos bichos. Sim, fila com os bichos. Aliás... Tipo, cada tipo de bicho. Vocês podem conferir uma imagem dessas lá no YouTube, aqui no YouTube, onde, pra ouvir o disco novo, não sou nem o Roberto, mas, às vezes, eu chego perto, cada uma das faixas tem um videozinho extraído do meu arquivo. O arquivo familiar. E tem um que tá o Bastião ali na banheira com esses bichos. Enfim, essa é a primeira música. E o negócio com os bichos também acho importante falar que tem a ver com você também, que a gente fala, vem no programa de bicho. A gente fala, vem no programa de bicho. Sempre gostou, né, de ver o programa de bicho junto. Sempre foi uma... Depois veio a ser a música, nessa relação, tipo, o elo, assim, mas acho que o bicho foi o primeiro, né, os animais, né, uma coisa que... E eu não sei se você se lembra que já havia uma relação, um elo, entre os bichos e a música. Sim, eu lembro. O Sebastião tinha um negócio incrível. Desde pequeno, ele gostava de música. E eu, quando levava o Sebastião na escola, a gente ia ouvindo música. E eu me lembro dele, que era um menino muito curioso, e ele tinha uma facilidade enorme, já o ouvido musical dele já se apresentava na infância. E ele identificava os instrumentos. Timbre da voz, né, tipo assim, instrumentos. Era uma brincadeira, tipo, que a gente fazia quando se me levava, né, pra algum lugar. E eu lembro da gente ouvindo Barry White. É, eu lembro isso. E a gente ouvia, e ele adorava Barry White. E a gente associava os metais... Os dinossauros, bichos. Eu lembro que daí, inclusive, eu levei esse CD pra escola, que tinha um dia lá, que cada um levava um CD, e daí eu levei esse CD, Barry White, eu acho que era esse, e falando assim, ah, esse é um disco de bichos, que cada instrumento é um bicho, dinossauro, agora é memória, né, não sei se era bem isso. Mas eu lembro que eu botei assim, ninguém entendeu muito, assim, na sala de aula. Ao invés dele levar a Xuxa, eu atirei o pau no gato... É, ele é meio... Esse é o pano de fundo que vai desaguar anos à frente na canção emblemática, daí sim, publicada para o Sebastião, que chama-se O Mundo É Bão, Sebastião. Essa música foi escrita em 99, na seguinte situação, os Titãs tinham tirado férias, depois das 10 mais, ficamos, não me lembro bem, talvez um ano parado, e nesse ano eu fui fazer o acústico MTV da Cassia. E, quando a gente estava mixando o disco, eu já estava aflito, porque estavam terminando as férias dos Titãs e não tinha feito nenhuma música. E eu precisava voltar e apresentar músicas, porque a gente ia selecionar o repertório e, evidentemente, eu queria que tivesse músicas minhas. E daí escrevi uma letra. A letra, essa é uma das raras músicas que começou com uma letra escrita. E a letra tinha esse mote, O Mundo É Bão, Sebastião, porque era uma frase que Vânia falava para o Sebastião, que, além de ser essa criança exótica, que gostava de Barry White e de fazer fila com animais, tinha um gênio do cão. Era um menino, assim, invocado, para dizer assim. Traz a cara de caranguejo para a mamãe, só para a mamãe. Não. Faz para o papai a cara de caranguejo. Para ver, cara de caranguejo. Esse menino deu trabalho. E a mamãe falava isso para ele. O Mundo É Bão, Sebastião. Porque o Sebastião era o seguinte, ele era o menino do não. Tudo que a gente fala, ele fala não. Foi a primeira palavra que eu aprendi. A primeira palavra dele. Sebastião, não, o Mundo É Bão. A rima, a musicalidade dele já vinha na sonoridade. E era comum falar para ele, Sebastião, vai tomar banho? Não. Então ele falava, Sebastião, você não vai tomar banho. Vou. Era esse tipo de psicologia elementar. Daí eu resolvi escrever a letra a partir desse mote. O Mundo É Bão, Sebastião. E a letra é uma série de descrições daquilo que me encantava e daquilo que caracterizava o Sebastião. O Sebastião tinha os olhos mais lindos e enormes, assim. E era um fã de Godzilla. Godzilla é uma coisa importante. Sim, foi fã de Godzilla e dinossauros. É, vamos ver. Já pegou a letra aqui para ver as partes mais importantes. Ah, esse desenho aí eu não deixava no hotel, pai? O que eu fiz de um cara batata, você deixava no hotel no Rio de Janeiro, que você é direto. Eu lembro que ele falou, ó, filho, esse aqui eu deixo no meu... Nem sei, isso é memória minha, no armário do hotel, assim. Não, o Sebastião desenhava muito bem. Desenha muito bem, mas ele desenhava muito. Aliás, desenhos de bichos lindos. Então eu escrevi a letra a Mundo É Bão, Sebastião que passa por Godzilla, quando uma multe voltar, um monte de relação com bicho, tirando o salmo Rex, Tião. Porque ele é um dos dinossauros. É meu favorito. É meu favorito e Rex é rei, né? Então, tiranossauro, Rex, T, Rex, é Tião, reis. Então tem esse trocadilho aqui dentro. E a Tão Forte Somos Todos Outros Titãs, é a primeira letra, a letra original da gravação da melhor banda de todos os tempos da última semana, que é o último disco que eu participei com os titãs. Para o qual eu compus a música. Eu tenho uma memória dessa gravação desse disco, que eu acompanhei em certos ensaios que tu tinha na casa do... Marcelo. Do Charles. Essa eu acho que é a memória mais clara que eu tenho dos titãs. Desses ensaios, ou se foi uma vez ou dois, na casa do Charles, de meio discurso... Não sei se era ensaio, mas era reunião. Era reunião, isso. De repertório, acho. Mas a história curiosa é o seguinte, na mixagem a gente estava num tempo ocioso e na sala de gravação que estava vazia havia um piano. E eu não toco piano, mas a Cássia tocava. Então fomos lá pra dentro e eu falei, Cássia, senta no piano. Daí eu botei a letra em cima do piano e fui falando pra ela os acordes. E começamos a compor. Eu comecei a compor a música ali. E eu lembro que tinha um mi... Eu fui falando a sequência de acordes e uma parte da estrutura da música foi feita ali. E infelizmente a Cássia nunca ouviu a gravação, a primeira que está nesse disco. Foi no período final da minha participação, da minha relação com os titãs. E foi o Sebastião, diferentemente do Theo e da Sofia, viu pouco. Muito pouco. Muito pouco, mas essa memória é importante. Daí, enfim, aconteceu isso. Eu saí dos titãs. Primeiro fiz a letra A, que tem o mesmo sozinho. E no MTV ao vivo tem o Mundo é Bão. Tem. É a primeira música. Acho que você toca o violão de 12. Ah, é. Tipo, coisas que nunca mais fez. Daí eu, como já não estava mais os titãs, mudei o verso. Tão forte somos todos os infernais. Uma música que me acompanha desde essa época. Eu tenho um carinho porque, claro, foi feito pra mim. E fala de coisas que são importantes pra mim. Isso que você falou do Godzilla, do Jornal do Saur Rex. Até isso, quando a febre baixar, até hoje eu fico doente pra caramba. Sabe? Coisas que o cara já tava, sabe? Coisas que eu sou apegado. Eu sou um cara apegado à história, assim. Às relações da família. Então, eu gosto muito dessa música. Ela é uma música que também me faz pensar, assim. Realmente, quando eu tô triste, eu penso isso. É uma coisa que eu escuto tanto que eu realmente penso isso. Pô, todo mundo é bom? Será? E eu acho que ele é bom. Bom. E mais pra frente, assim, acho que uns dois anos atrás, a gente regravou ela de um tempo. Uma propaganda, uma versão. E fiquei muito feliz de regravar ela e ter tocado nela. Afinal, a música... Não. Sinto que ela é minha também, assim, né? Então, ter participado. E se não fosse essa música? Além de tudo, que ela me acompanha na vida, quer dizer a importância dela, assim, o significado. Eu não teria dinheiro pra gravar o disco. Ter o 2x6, entendeu? Foi com essa música que eu também consegui o primeiro dinheiro pra gravar. Pra fazer o meu som. E que é o que eu quero continuar fazendo. De fato, essa gravação que a gente fez, eu, o Théo e o Sebastião do Mundo é Bão, foi muito emocionante. Porque ela, quando eu compus a música, eu jamais imaginaria que um dia viesse a cantar com ele, com o Théo. A gravação se deu no mesmo estúdio, onde eu comecei a canção com a Cassie. Então, foi assim... Sabe quando as coisas se juntam, né? Foi especial mesmo. Foi muito emocionante. Foi normal. Eu tenho mais uma coisa que eu queria comentar também. Que com a música também, eu percebi o quanto ela é importante pras outras pessoas também, ao longo da vida. Tipo, das pessoas ficarem felizes de me conhecerem. Você, o Sebastião? Nossa, essa música... Tipo, porque ela tem uma mensagem que, às vezes, pode parecer... Ah, não é bom e gênero, mas não. Não, ela é... Tipo, ela é... O mundo é bom, tá ligado? Pra muita gente faz sentido. Eu percebo o quanto ela faz sentido, assim. E fico feliz de ter sido o motivo dessa música. E é emocionante. Eu concordo. Isso que você falou é importante. Porque muitas pessoas podem e vêm e acham que essa música... Ah, uma música... É ingênua, assim. Ela é poliana que desconsidera a realidade, a dureza e a crueldade do mundo de maneira alguma. Na verdade, ela considera, sabendo que o mundo é um lugar difícil, é uma questão de esperança. Exato. Fazer que cabe a gente encontrar e transformar, fazer o mundo num lugar bom. E como se faz isso é se sentindo bem, buscando dentro de si. Então foi, de certa maneira, é o que eu sempre disse pro meu filho pequeno. Falei, bicho, é e você tem dentro de você tudo o que é preciso pra ter força, pra acreditar e coragem. E é incrível. Porque foi a música que... Não é que salvou o Sebastião. Como salvou a mim, na verdade, posso até usar essa. Foi com a música que eu encontrei meu lugar no mundo. E foi incrível que a música também, né, pra você... Pra mim, me deu a possibilidade de poder fazer música. Fazer música. E ela tem um... É a maior música da minha vida. Sempre vai ser independente. Oh, oh! E o mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é teu, Sebastião E o sol saiu Seu dente caiu E essa força e a vida Por que iremos viajar No verão Será que o mundo não será tão Quando o povo se lhe atacar Quando essa fé me baixar E o mundo é pão, Sebastião E o mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é teu, Sebastião O mundo é pão, 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 Sebastião Sebastião O mundo é pão, Sebastião O mundo é pão, Sebastião E o mundo é pão, Sebastião O mundo é bom, o Sebastião O mundo é bom, o Sebastião É Deus, o Sebastião O mundo é bom, o Sebastião O mundo é bom Pra ficar melhor É só você entrar aqui todas as quartas-feiras No meu canal do Youtube Esse é o cara